Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a parte do Senhor Jesus e hoje eu vou ensinar uma técnica maravilhosa me perguntaram lá no meu Facebook, pra quem me segue nas redes sociais não esqueça de se inscrever lá no Instagram e no Facebook que vocês vão estar atualizando todas as informações sobre minhas redes sociais e quando eu vou postar um videozinho no Youtube, aqui no canal e foi até minha prima que falou você fez bichectomia? gente, não eu tenho muito medo de fazer bichectomia plástica, seja lá o que for eu tenho medo, não tenho coragem a única coisa que eu tive coragem de fazer foi fazer cesárea que foi duas cesáreas que eu fiz por causa dos meus filhos e amor também, né? então eu vou ensinar aqui a técnica da bichectomia natural sem fazer bichectomia, tá bom? eu tenho uma grande diferença, parece até que eu tenho um pouquinho de covinho eu não tenho, isso aqui é moncha eu engravidei e eu fiquei com essas monchas mas aqui não tem, isso aqui é um contorno eu vou ensinar pra vocês a técnica para pele negra porque geralmente eles mostram muito a pele clarinha, branquinha mas a pele negra geralmente é difícil da gente encontrar e não é difícil, não tem um bicho de sete cabeças então vamos lá? vocês vejam aqui eu já tenho já esse lado aqui todo pronto e agora eu vou fazer este outro lado aqui a diferença, olha o realce no olhar é uma levantada, né? aqui no cílio no meu cílio eu passei só um eu vou mostrar pra vocês esse ele é de volume vocês veem aqui volume, máscara e a prova d'água ele levanta muito os cílios, né? minha dica que eu dou pra fazer um belíssimo contorno que foi, filho? meu filho tá aqui, gente toda vez que eu vou gravar um vídeo ele vem tive que tirar ele porque senão eu nunca consigo gravar, gente é difícil eu conseguir gravar uma coisa e aqui, olha aqui eu tenho o contorno esse aqui é maravilhoso não me arrependo nenhum segundo é bom a pele suga, né? então fica mais natural pra qualquer tipo de pele, olha elf acho que é assim ela vende nos Estados Unidos pelo Amazon daqui também vende aí eu peço demora duas semaninhas e chega essa é uma super mega dica pra vocês aí vem quatro já tá até muito suja de tanto eu usar, ó essa aqui eu quase não uso essa aqui eu uso mais e aí às vezes eu misturo dou uma misturadinha porque a pele minha pele é meio amarelada tá? claro que aqui tem a ajuda da luz mas a minha pele é bem amarelada eu sou negra mas eu tenho pele amarelada porque aqui faz muito frio e não ajuda muito então vamos lá geralmente as pessoas começam pela base mas eu eu tenho tenho feito de tudo um pouco o que fica bom o que não fica bom vai ver que uma pele suga mais rápido do que a outra né? e a fica mais consistente na pele a minha pele ela não suga tão rápido porque eu faço tratamentos eu mesma faço meus tratamentos na minha pele eu não gosto de ir em lugar nenhum pra fazer pra mexer na minha pele eu tinha, né? no Brasil que era quando eu trabalhava no salão então eu tinha mas aqui eu não tenho então eu faço a limpezinha de pele de 15 em 15 dias assim bem profunda e vou hidratando ela com um protetor solar volume 15 mais pra maquiagem não oleoso distente à água também isso aí eu comprei no Brasil e já tá acabando gente não sei alguém me indica aí onde eu possa tá comprando que mande pra cá porque banana bolt o nome olha e já tá acabando eu uso uma gotícula vou passar aqui pra você ver a pele já foi higienizada aí passa desse lado e segura bem tá? eu uso pra proteger mesmo aí passar no pescoço né? e é isso e aí geralmente as pessoas começam com o que? com a base mas eu comigo está funcionando hiper, mega bem então eu vou começar pelo contorno então o que eu faço? eu faço assim ó duas eu misturo e aplico aqui eu tô sem o espelho gente me desculpem e faço um vamos ver ó um contorno bom pra pele olha só como é que fica e aí eu vou e aplico aqui também ó depois que eu faço isso aqui isso aqui né? porque esse aqui ele não é líquido ele é cremoso aí eu venho aqui ó aplico um corretivo ele na Primark mas geralmente tem de outras marcas também vocês podem procurar e ele é meio amarelado pra minha pele aí que eu vou fazer com o dedo mesmo eu sei que faço um macaquinho aqui com o dedo mesmo com o dedo mesmo com a pontinha do dedo eu vou ó fazendo isso aqui ó batidinhas tá? batidinhas eu eu não tenho muita olheira então eu não esbanjo na quantidade não tá? eu só o dedo fica um pouco ainda eu venho aqui ó ah gente detalhe eu esqueci de um detalhe não pode faltar clave você pode usar até de dia tá? você pode usar até de dia tem gente que faz uns contornos pesados parece que a gente tá saindo do eu acho que é super exagerado parece que a cara tá plastificada ou que a cara tá excessivamente cheia de maquiagem e eu não gosto eu gosto de muito natural você tá maquiada sem tá ó aí faz assim ó ó tá vendo? ó a diferença ó aqui não dá pra ver muito mas de verdade vocês já veem que deu uma levantada no nariz e aqui também aí eu vim aqui ó com a esponjinha esse corretivo vai sempre na linha ó ó eu sei que o vídeo pode ficar um pouquinho longo mas vai ajudar bastante quem queria saber dessa dica tipo bicho que tomia assim faz bicho que tomia porque acho que não tem necessidade né faz quem quer nada contra quem faz mas para mim tanto faz a maquiagem ajuda bastante né ó a diferença a sobrancelha eu tenho uma outra dica eu uso esse lápis aqui tipo um pincel olha ele é bem fininho e eu vou vou pegar o espelho aqui para ajudar aí eu dou uma distância do espelho para ele não ficar muito próximo porque eu não quero nada forte eu quero que dê para ver tanto de perto tanto de longe como se fosse meu não é artificial eu venho aqui ó eu marco aqui e depois eu só venho aqui ó marco embaixo e só venho tipo assim dando um tom né de acabamento e dando leve riscadas bem de leve mesmo nada muito pesado e aí eu venho aqui com esse esse outro a escovinha e penteio para tirar o excesso e para deixar também a sobrancelha bem definida ó a diferença e fica muito natural eu amo e aí eu vou fazer a mesma coisa com essa palheta de sombras que eu amo também tá eu uso geralmente muito essa 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 e essa e essa e as de cima e aí eu vou pegar o meu pincel tá vou pegar esse aqui primeiro vai demorar um pouquinho mas eu vou botar vou deixar tudo muito bem explicadinho porque eu faço corretivo antes para que eu eu possa marcar bem essa sombra estão vendo ela é meio vinho bem mate também ela é bem mate normalmente a gente tem esse pincel mas meu pincel não tá bom então tô pra esfumar ó esfumando depois que eu esfumei aí agora eu vou com o dedo mesmo vou com o mesmo dedo vou passar aqui ó e vou bater dar batidinhas não é esfregar é batidinhas de leve para poder somente depositar o produto aí depois eu venho aqui com esse que é a mesma ligação só que um pouco mais claro venho com o outro dedo e vou ó no cantinho da gota d'água apliquei essa maquiagem tá tanto pro dia tanto pra noite aí se você quiser pra noite você passa um delineador preto eu eu fiz ah tá esqueci ainda tem aqui eu tenho que aplicar embaixo da sobrancelha pra levantar a sobrancelha né batidinha aí o que eu vou fazer vou pegar esse mesmo pincel né e vou fazer o delineado gatinho vai fazer o delineado gatinho ajuda muito pra quem mora aqui na na austra ele é da é long leste long long de fina de fina ele é da catrice porque é produto natural ó não se importem e ele faz um delineado perfeito sem pesar olha fica igualzinho ó e aí você pega o mesmo pincel que você usou e esfuma aqui embaixo ó porque ele tá meio sujinho você só vai pegar só pra dar uma esfumada embaixo pra não ficar e aí você vai pegar o mesmo lapisinho e vai passar depois que feito isso aqui ó já tem uma leve levantada né olha a diferença que tá bem iluminada que ainda não tá o que eu vou fazer depois disso eu vou pegar a minha base a minha base é da raime tá número 08 4 15 vou ter que comprar de novo porque ela é boa às vezes ela fica um pouco oleosa tá pra quem mora aqui mas tem muitas marcas boas que ajuda muito ó eu vou aplicar com o dedo porque eu não quero pesado igual eu falei pra vocês eu não quero nada pesado então eu aplico com o dedo e depois o que eu vou fazer batidinhas de novo ó o cima batidinhas 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 e não fica uma coisa muito artificial aí olha só parece que você fez de bicho e assim ter feito né ó aí você vem esse pontinho e tá aquela ajeitada aqui ó ó tá vendo porque aqui deixa eu ver pra vocês ver fica às vezes borradinho então com a própria base você já faz isso ó com a própria base então você já faz arrumadinho da mais nada menos eu vou vir com o contorno da Essence só pra quê? pra selar esse contorno pra ele durar o dia todo claro e eu tenho certeza que pra quem tem a pele oleosa essa maquiagem é perfeita essa dica que eu tô dando é perfeita pra pele negra que assim quer arrumar maquiagem pro dia todo olha aí eu faço o contorno também nada assim fica pesado aí selo aqui também aqui e depois eu venho aqui com o dedo mesmo passo o dedinho aqui ó nesse aqui clarinho passo o dedinho aqui e venho aqui ó de leve ó e vou passar até ficar bem compacto nada demais gente não tem mistério não tem e aí eu vou passar indicar a profissional lá do salão que você não deve fechar o olho pra passar rímel ó o que que acontece caga tudo então você olha pra frente não é aplicar é depositar tá oposito ó pila 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 com paciência não demora a fazer serve também pra vocês fazer maquiagem pra pra festa de casamento pra o que vocês quiserem gente ó eu vou passar esse aqui da Essence eu tenho usado muita maquiagem da Essence da Catrice tá ó é mate é um em inglês em reverse mate aí como ele fica muito tá vendo muito aceso eu não gosto dele muito aceso então o que eu venho eu venho com esse aqui da I-Store mate também e aplico assim ó e a maquiagem está pronta essa é a maquiagem pra quem tinha perguntado se eu tinha igual minha prima perguntou se eu fiz bijectomia ou não fiz bijectomia eu vou tirar aqui viu vocês não levaram nem muito tempo com essa maquiagem e aí se vocês quiserem depois fazer uma iluminação ou aí aqui tem iluminador também da Catrice da Catrice aí eu ganhei esse aqui eu ganhei tá obrigada amiga Deise aí vocês vêm com o pincel vocês vêm com esse pincelzinho aqui ó e olha ó que leve ó mas essa iluminada que vocês vão dar assim se vocês for pra uma festa uma balada a noite eu acho super recomendado ela fica super natural também não estão me pagando pra fazer propaganda aí eu vou com o dedo mesmo e ilumina aqui ó isso é por aqui vocês vão pra uma festa tá o queixo um pouquinho ó a diferença olha olha o resultado gente isso não é maravilhoso eu não usei muita coisa não e aí eu vou selar com tudo eu vou pegar um pincel bem solto um pincel solto vou lá naquele pozinho que eu tenho do contorno e vou selar tudo ó esse aqui ó no caso esse aqui do meio que é compatível com a minha pele sem pesar também ó tiro o excesso só que essa dica é super hiper mega maravilhosa pra pele negra porque muita gente tem medo de fazer contorno muita gente não sabe fazer contorno e eu tô dando essa dica para as mulheres negras é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixe seu curtir quem não é inscrito aqui no canal se inscreva e comentem muito 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 que aí vocês vão ajudar muito ao crescimento do canal super beijo tchau fiquem com Deus adeus